E aí rapaziada, se vocês verem que não estão na moto... Matei, matei o da moto. Fudido, eu tô na moto, tô muito ruim, mano. Matei mais dois. Matei outro, matei outro. Matei mais um. Matei mais um bop. Muitos tiros aqui na dimensão de cantigas. Matei, matei. Pegou. É o carro azul? Ele droppou e entrou. Matei a polícia já. Nossa, matei uma viatura inteira da polícia. Quebrou nós. A tabela ainda caiu. Onde, ô, canada? Matei os dois, matei os dois. Bora, mano. Boa, boa. Rala, rala. Mataram o fulgão. Nossa. Ele rampou. Raul 8 de volta. Raul 8, rapaziada. Raul 8, tem que dar um... Qual mão, qual mão? Matei, matei, matei. Tá suave? Boa. Matei esse filha da p... Mano. Canas. Tá bem, tira aí, mano. Qual é? Té mais, té mais, té mais. Matei, porra. Fude a alma dele. Tassino, rapaziada. Brota. Bruno, tô contigo. Pode ficar aí. Qualquer coisa você pede pra mim. Bote, puxou, eu tô bom. Pouquinho a moto. Pouquinho a moto. Matei, 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 matei. FDI. Cádio. Matei. Cádio, só um. Acabou? Matou, matou. Foi, foi. Cara, laranja aí, mano. Laranja é dele. Cara, é os caras. Absoluta, pra pôr cá. É dos caras, dos caras. Tenho certeza absoluta. Eu tô aqui na HP, que eu vou ficar marcando daqui que eles pegaram o corpo, tá ligado? Matei, matei o da Lambo. Matei um da Lambo. Tem mais. Boa, boa. Mais pra cá. É, não chega não. Que merda, velho. Me dá aqui, me dá aqui, né? Matei, polícia. Matei uma viatura aqui, mano. Você tem? Eu não tenho, né? Aqui, mano. Bruninho, me ajuda a recuperar o corpo aqui, Zé. Tá. Só arrumar no carro. Não, não. Não, não. Não, não. Matei um, polícia. No B é com o Dabonation. Matei um, matei um. Brota. Tchau, tchau, tchau.